Olá, meus queridos! Estamos juntos novamente, né? Eu, a tia Cleidinha, você aí desse lado. O que é, gente? O que vocês estão rindo? Fala mais alto, gente! O que? Que foto? Que foto, gente? Não tem foto nenhuma, gente! Aqui, a parede está lisa, hein? Ih, não estou entendendo vocês hoje não, hein? Oi, gente! Vocês estão meio esquisitos, né? É, não entendi, não. É tudo bem, né? Eu também estou bem. Estou legal. O que é, gente? Começou com isso de novo, hein? Eu não estou entendendo vocês não, gente. O que foi? Hã? Mas para mim está tudo normal aqui. Tem alguma coisa diferente? Tem alguma coisa diferente em mim? Não, não tem nada diferente não. É eu aqui, gente. É a tia Cleidinha. Eu, hein? Hã? E toda hora vocês estão rindo agora, gente. Por quê? Ah, para com isso, gente. Eu, hein? Vocês estão engraçadinhos hoje, né? Está tudo jóia? Está tudo bem? Estou eu aqui de novo em mais uma oficina de talentos. De onde? De quem? Que ministério é esse? Que povo é esse que apareceu aí na sua tela? Nós somos o... Geração amarelinha. Oba! Geração amarelinha. A cada passo. A cada passo mais pertinho do céu. A cada passo mais pertinho do céu. Chegamos na sua telinha para te alegrar e trazer a boa palavra do Senhor. Vamos orar juntos? Feche os seus olhinhos. Mão no coração. Repita comigo essa oração assim. Senhor, meu Deus e meu Pai. Como é bom ser filho de Deus. Te amar e saber que eu também sou amado. Obrigado, meu Deus, porque estamos juntos. Abençoa a nossa igreja, todos os nossos pastores e todas as nossas famílias. Queremos te adorar e te louvar com os nossos talentos. Que são aqueles dons especiais que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, por cada habilidade que eu sei foi o Senhor quem me deu. Eu agradeço, eu oro a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador. Amém, 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 amém. Ué, gente, por que vocês estão rindo porque eu falo amém? Amém é engraçado, hein? Eu não estou entendendo vocês hoje. Eu, hein? Vocês hoje estão meio esquisitos, hein? É lá, vocês estão parecendo um detetive meio misterioso. O que é, gente? Vamos ler a palavra de Deus? A minha está aqui, ó. Amo minha Bíblia. Vamos abrir no livro de Provérbios. Provérbios não é um livro difícil de achar. Nós vamos ler o capítulo 20 e o verso 11. Capítulo 20 é o número maior. Verso ou versículo 11 é o número pequenininho. Então, primeiro, nós temos que achar o livro. E a gente está achando junto, né? A tia Cleidinha não fica marcando a Bíblia assim. Eu fico já esperando para achar junto com você. Então, vamos lá. Lembra da nossa musiquinha do grupo Crianças Diante do Trono, os livros da Bíblia? Então, para achar Provérbios não é difícil. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías e Jeremias. Aí vai outros. Então, a gente já sabe que é perto de Salmos. Salmos, sabemos também que fica bem no meio da Bíblia. Vamos achar o meio? Deixa eu tentar achar aqui, ó. Eu fui antes, Esdras. Aí vai um pouquinho para frente, Salmos. Salmos é bem no meio da Bíblia, olha. Quando você abre a Bíblia, pode ser que você ache um pouco antes, um pouco depois. Depois, tenta achar Salmos, que é um livro grande. É um livro que foi escrito, no caso, Salmos. Vamos chegar em Provérbios. Por vários autores, entre eles Davi, que a gente tanto conhece, o rei Davi, né? Mas até Moisés escreveu um Salmo também. Salmos são, assim, cânticos. É um livro poético, sabe? Muito usado, assim, nas celebrações do povo de Israel, antigamente. E é um livro maravilhoso para nós lermos. Então, assim, encontrou Salmos. Vai um pouquinho mais para frente, que você vai encontrar Provérbios, ó. Provérbios. Vou colocar na primeira página para você ver. Ó, Provérbios, tá vendo? Achamos Provérbios. Nós temos que andar um pouquinho mais para frente, porque é no capítulo 20, tá? Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, entre outros autores também. Salomão, você sabe, né? Foi filho do rei Davi. Ai, é o homem mais sábio. Ele foi o homem mais sábio do mundo. E também o mais rico. Sabe por quê? Quando jovem, cheguei no 20. Capítulo 20, que é o livro, que é o número maior, tá? Quando jovem, e ele começou o seu reinado bem jovem. Ele ficou pensando, meu Deus, como é que eu vou governar esse povo? Aí, ele teve um sonho. E Deus falou com ele, pede o que você quiser. Deus se agradava de Salomão, porque a Bíblia diz que Salomão amava a Deus. Salomão amava a Deus. Ame a Deus. Deus fará grandes coisas na sua vida. Aí, Salomão, em vez de pedir, assim, poder, fama, riqueza, grana, money, não, ele pediu sabedoria. Ele falou, Senhor, quem vai conseguir governar esse teu povo? Ele é grande demais, não dá nem pra contar. Aí, Deus se agradou disso. E fez dele o homem mais sábio do mundo. Mesmo diante de muitos erros, sabe? E a Bíblia não esconde os erros dos homens de Deus. Eu acho isso tão maravilhoso. Homens e mulheres de Deus, que foram segundo o coração de Deus. A Bíblia não engana. Ela não, assim, omite, ela não guarda, ela não esconde os segredinhos, os pecadinhos ou pecadões, que pra Deus nem tem isso. Pecado é pecado. A Bíblia não esconde. Sabe por quê? Para que eu e você possamos aprender com a vida deles. Não só o que fizeram de maravilhoso, mas porque foram homens e mulheres com seus defeitos. Os humanos erraram. E nós podemos aprender com o erro deles. Salomão errou muito também. Mas Deus disse pra ele que como ele havia pedido sabedoria, e Deus se agradou disso, né? Então fez dele o homem mais sábio, com grande sabedoria. Mas também deu fama, deu riqueza, coisas que Salomão não pediu. Que coisa linda, né? Isso significa que Deus sabe do que a gente precisa. E é bom ter esse relacionamento com Deus. Ser sincero com ele, porque Deus sempre é sincero conosco também. Você achou aí? Dei um tempo bom, né? Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Vamos ler juntos? Eu na minha Bíblia, você na sua Bíblia. Ah, tia, se tiver palavra diferente. Não tem problema não. Estamos lendo a mesma passagem. Pode ser que a tradução seja um pouco diferente. Não tem problema. Capítulo 20, verso 11, diz assim a minha Bíblia. Eu gosto muito dessa passagem. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Até a criança, ela mostra o que é por suas atitudes, por suas ações. E aí, oi, gente, fala. O que é? Voltou de novo alguma coisa que eu não sei, né? Ah, já sei. Você quer ver como é que eu sei? Vou mostrar pra você. É o detetive que tá mexendo nesse vídeo. Deve ter sido isso aqui. Foi isso aqui? Essa foto? Quem que tá nessa foto aí? Ah, eu vou tentar fazer o mesmo sorrisinho. Ei, a tia Cleide. Tá vendo que eu tô mostrando? Ninguém ri assim, né? Eu tô mostrando assim, essa parte de baixo. Ah, porque tá faltando dente. Eu queria mostrar. Daí você já vê, né? Eu queria mostrar que tava sem dente, ó. Sou eu. Tô um pouquinho diferente, né? Agora precisa de óculos, precisa de maquiagem. Naquela época aqui não precisava de nada disso. Agora se quiser ficar loirinha, tem que ir pro salão, ó. Precisava de nada disso, né? Ah, era disso que vocês estavam rindo? Gente, nessa época aqui, Jesus já era meu amigo. E é meu amigo até hoje. Então se você fizer de Jesus o seu amigo, ele será seu amigo pra sempre. Essa passagem bíblica que a gente leu, até a criança se mostra. Se dá a conhecer pelas suas ações, se ela é pura ou se ela é reta. Verdade! Sabe que as nossas oficinas de talento são pra isso? Pra você se conhecer mais e melhor. Nessa época aqui, quando eu era bem pequena, o meu avô dizia assim, ele me chamava de cambaxirra. Cambaxirra. É um nome estranho, né? Mas é uma qualidade, é um tipo de passarinho. Aí uma vez eu perguntei pra ele assim, ah, por que, avô? Você me chama de cambaxirra, hein? Ah, porque é um passarinho assim, bonitinho? Ele falou assim, é, um passarinho. Mas é porque ele é assim, ele é pequeno, ele é bem barulhento e ele não para quieto, também não para, sabe? Ele faz muito barulho. Aí eu, ah, tá, entendi. Gente, eu falava pra caramba nessa época. Depois eu tive uma fase que eu fiquei mais introvertida. Parei um pouco assim de falar muito, fiquei tímida. Mas essa é outra conversa. Nessa fase aqui, eu não parava quieta de jeito nenhum. Falava, falava, falava. Você sabe, quando criança, eu já me dava a conhecer. De vez em quando, meu avô falava assim, essa menina conversa, né? Fala, ela vai fazer alguma coisa na vida que fala muito, né? E a tia Cleidinha fala pra caramba. Agora você imagina, se eu trabalhasse com criança e não fosse muito de conversa. Não gostasse muito assim de me expressar, de conversar especialmente com as crianças. Quando eu cresci mais um pouco, minha mãe falou assim pra mim, Cleide, quando você for fazer o segundo grau, faz normal. Você tem um jeito assim de ensinar, vai ser bom, você tem jeito com criança. Eu fui desobediente. Não fiz. O normal era um curso pra preparar a gente pra ser professora. Eu queria uma outra carreira, sabe? Aí eu fui fazer um outro curso. Mas a minha mãe, o que interessa nisso daí, é que minha mãe percebeu que quando eu era criança, eu já tinha certas habilidades, eu já tinha um certo jeitinho pra alguma coisa. Meu avô percebeu isso, minha mãe percebeu isso, porque até a criança se dá a conhecer quando ela ainda é criança. Então aqui vai uma palavra para os responsáveis e para as crianças. Pais queridos responsáveis de crianças. Ó, fica de olho nessa criança que você tem aí, ou nas crianças, quem tem mais de um filho que está na infância ainda. fica de olho, procura conhecer, vê as atitudes, dá uma olhadinha naquilo que ela mais gosta de fazer. E aí a gente precisa identificar isso mesmo até pra ajudar essa criança a andar no caminho que ela deve andar. Lá em Provérbios 22, 6, lembra que de vez em quando a gente fala disso, né? A gente deve ensinar a criança a andar nos caminhos de Deus, mas existe um caminho pessoal dela mesma. E aí talvez já esteja mostrando nessa fase da infância o que ela mais gosta de fazer, como é que ela se desenvolve, a atitude dela. Certas coisas já estão assim nítidas. Basta que a gente observe pra favorecer essa criança. Às vezes é uma criança que se interessa muito por desenho. E aí você pode ajudar, tem cursos gratuitos, online, que dá pra fazer. E aí ela pode observar uma plantinha no quintal e quem sabe ela pode ir desenhando aquela plantinha que ela tá observando. Isso vai ajudar. Vai dando uma olhada nessa criança que você tem em casa, se ela é mais quieta e reservada, se ela fala mais, porque do jeito que você vai orientando e ajudando essa criança a identificar e a descobrir quem ela realmente é, que tipo de dons, talentos, habilidades Deus foi dando pra essa criança, isso vai ajudar até numa vida profissional no futuro. E ó, criança, você também precisa se conhecer. Você precisa dizer, talvez colocar num papel, quais são as coisas que você gosta de fazer. Fizemos um culto aqui parecido com esse na semana passada. Lembra? que a gente começou, ou na outra semana, que a gente falou que deveria escrever as coisas que gosta, do que que você tem mais interesse. Tem criança que gosta muito de história, que gosta demais de conhecer como é que foi a história de outros países, a história do Brasil, como é que começou. Olha, esse seu interesse pode demonstrar alguma coisa. Tem criança que detesta matemática, né? Mas tem criança que ama. E aí, conforme você vai entendendo aquilo que você gosta, aquilo que não gosta muito, isso já vai mostrando pra você o que que Deus e como ele vai te usar no futuro. O que que ele quer de você. Olha que coisa legal, gente. Que coisa bacana, Deus. É assim, ele já fala conosco, mesmo quando somos assim, muito pequenos, a gente já mostra quem é do que gosta, pelas suas ações, pelas suas atitudes, já diz se tem alguma coisa pura ou impura. Você sabe que criança tem que se acertar com Deus também. Deus veio para salvar a todos, inclusive as crianças que precisam de Jesus e do amor de Deus. Então vamos orar? Entregando a nossa vida nas mãos do Senhor, dizendo que nós desejamos que ele seja o nosso amigo e que ele seja o nosso salvador. Se você nunca fez de Jesus o seu Deus, eu vou pedir pra você repetir essa oração comigo. Tá certo? A criança que já tem Jesus como seu salvador, também vai colocar a mão no seu coração, mas vai orar assim, Senhor, salva muitas crianças agora. Senhor, salva muitas crianças agora. Até a tia acabar de orar. Tá certo? Então você, que nunca fez de Jesus o seu salvador, o seu Deus, aquele amigo verdadeiro, repita comigo essa oração assim, meu Senhor Jesus, vem habitar na minha vida, vem ser o meu dono, vem ser o meu Deus, Eu quero te amar para sempre e agora entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro a Deus. Amém! Que Deus abençoe a sua vida, que você se fortaleça, seja amiguinho de Jesus para sempre, porque, ó, vale a pena viver uma vida toda com o Senhor Jesus. Esse Jesus que foi meu amigo quando pequenininha, continua sendo meu amigo agora e eu sou muito feliz com ele. Então, tenho certeza que Deus te deu dons e habilidades. Vamos para as nossas oficinas? Você já conhece? Ah, então vou recapitular aqui para você ver. Olha aí na sua tela. Nós temos aqui, está tudo aberto, não tem divisão de idade, né? Mas quando voltarmos da forma presencial, aí sim nós fazemos as divisões em idade. Está certo? Mas agora você pode fazer o que quiser. Nós temos, então, o balé das nossas queridas meninas e essa é uma oficina dirigida pela tia Jéssica, bailarina da nossa igreja. Temos algumas bailarinas lá que adoram a Deus através da dança. E por falar na dança, temos também o Aliança Kids, dirigido pela Companhia Aliança, que é também um grupo que através do break, da dança de rua, do hip hop, são os adolescentes da nossa igreja. levam o evangelho através da dança para muitas escolas, instituições, para várias comunidades. É um grupo bem bacana. E a tia Gabi está com a gente hoje no Aliança Kids, viu? Você também pode fazer essa oficina joia. Não acabou. Temos o Atos Kids. Atos Kids é a nossa oficina teatral de interpretação. E, gente, está chique hoje. Tem que ver que conteúdo bacana. Um conteúdo, inclusive, histórico. Você vai gostar daquilo que vai ser apresentado hoje. Não acabei, não. Olha a bandinha rítmica aí. Ah, que legal, gente. A tia Adriana Macharetti veio hoje trazendo algumas coisas que a gente vai fazer com a mão, com os pés e tem o tempo certo. Gente, eu amo essas oficinas do GA. E nós queremos oferecer mais oficinas para vocês ainda. Se Deus quiser, vai voltar o inglês. Quem sabe francês ou espanhol também. Quero fazer uma oficina de desenho. A tia Cleidinha tem tantos planos aqui. Quem sabe, né? A gente pode conseguir mais pessoas para nos ajudar e colocar, fazer essas oficinas para a gente. Vai orando aí, que eu estou orando daqui. Quanto mais oficinas, mais chances nós vamos dar a você de descobrir o seu dom, a sua habilidade. Coisas que você ama fazer, que pode fazer cada vez mais e melhor e ainda por cima na obra de Deus. É isso que esses tios de todas essas oficinas que eu falei para você estão fazendo. Eles descobriram os seus dons. Estão colocando os seus dons e as suas habilidades a serviço do reino de Deus. levando para você esses conteúdos das nossas oficinas. Vale a pena imitar esses tios e essas tias. São pessoas especiais. Com vocês, então, as nossas oficinas de talentos. Aproveita, tá? Eu volto no final. Olá, eu sou o tio Silvério. Eu sou a tia Bianca. E nós somos do Atos Kids. E aí, pessoal, como vocês estão? Como foi a semana? A nossa foi ótima, graças a Deus. E hoje nós iremos entrar num novo assunto. Nós iremos retomar nossa aula de História do Teatro. E hoje falaremos sobre um estilo teatral muito importante que foi considerado como a base do teatro moderno, né? E o teatro contemporâneo, que é a Comédia dell'Arte. A Comédia dell'Arte, ela se iniciou na Itália no século XVI, se difundiu também muito na França e ficou famosa por toda a Europa até o século XVIII. Na Comédia dell'Arte, a companhia teatral, a trupe, digamos assim, eles viviam em uma carroça, onde eles iam de cidade em cidade. E uma peculiaridade dos atores de Comédia dell'Arte, além de atuar, normalmente, recitar poesia, malabarismo, eles precisam de muita atividade corporal. Por quê? eles vinham de várias partes da Itália, certo? E quando eles se apresentavam, cada um falava no seu dialeto ou com o seu sotaque e a plateia não entendia direito. Então, para reforçar, para passar a mensagem e a plateia entender o que estava acontecendo ali na cena, eles tinham que explorar muito a capacidade corporal, os movimentos, lembra que a gente falou de movimento direto, indireto? Então, eles tinham que explorar muito esses movimentos e também explorar a improvisação. O improviso que a gente usa hoje em dia no teatro, lá eles usavam muito. Ainda nesse universo dos atores, uma informação bem interessante da Comédia dell'Arte é que, como os personagens são fixos e muito específicos, cada um tem o seu gesto específico para determinar de qual personagem é, não seria muito interessante que várias pessoas interpretassem a mesma personagem. Então, geralmente, uma pessoa ficava com aquele personagem a vida toda, durante todo o tempo que ela fazia parte da companhia. E era interessante também, Tio Silvério, que o filho daquele ator ou a filha, ele teria também no futuro a mesma personagem que o pai ou a mãe. Então, era um ofício que ele aprendia desde pequenininho. ele via o pai fazendo aquele personagem e aquele filho no futuro também interpretaria aquele personagem e assim por diante. Isso mesmo, Tia Bianca. Na Comédia dell'Arte, as personagens são fixas e são divididas em três categorias. São elas, Zani, que são os criados. E são eles, o Arlequim, o Putinella, a Colombina e o Brighella. Os Bec, que são os velhos. Aí nós temos o Pantalona, o Dottori e o Capitão. E os Enamorati, que são os enamorados. O casal parromântico da peça. Isso mesmo. E assim, nós citamos alguns nomes aqui, né? Eles têm características fixas, né? Como a gente falou um pouquinho antes. Então, não se preocupem, porque na próxima aula nós iremos aprender sobre cada um desses personagens. porque cada um tem características fixas. E sabe, Tia Bianca, nesse estilo teatral, a Comédia del Arte, sempre tem um final feliz. Mas é claro que antes de tudo, né? Rola sempre um drama com o mocinho e a mocinha. O casal sempre passa por poucas e boas. Diferente do que nós estamos acostumados, né? Nas nossas peças, ter sempre um roteiro, o texto, né? Na Comédia del Arte, tem sim um roteiro básico e não tem texto. Isso mesmo, Tio Silvério. E também não há a presença do diretor, igual nós temos aqui nas nossas peças. Na verdade, existia, né? A figura do Capocômico, que era uma pessoa responsável por administrar, né? Quando tinha, administrar a companhia, quando tinha cobrança de ingressos, né? Era ele que era o responsável, certo? E ele só falava um roteiro básico. Por exemplo, o Zinamorati, né? Que é o casal romântico da peça, vão passar por uma confusão, um desentendimento, mas no final vão ficar juntos. Pronto, era só isso. A partir daí, cada ator criava o texto da sua personagem. Cada um criava e improvisava também na hora. Os espetáculos eram feitos ao ar livre. Muitos deles em palcos pequenos, né? E bem simples. Às vezes até em cima da carroça, que era usada para transportar a companhia de teatro de cidade em cidade. As peças faziam críticas à sociedade da época. E como eram feitas por um público bem humilde, nem sempre os ingressos eram cobrados. E no final das peças, eles passavam o chapéu para quem pudesse contribuir. E assim, a companhia sobrevivia. E chegamos ao final de mais uma aula. Nós esperamos que vocês tenham gostado. E chegamos naquele momento que a gente precisa lembrar de ler a palavra. Nós já estamos indo para o capítulo 2 do livro de Gálatas. E você, está lendo? Nós estamos lendo, hein? Gente, eu quero lembrar vocês a respeito da nossa liberdade em Cristo. Liberdade em fazer a escolha certa sobre onde a gente vai, com quem a gente anda, com quem a gente faz a comunhão. Eu quero que vocês tirem essa semana para refletir sobre esse assunto. Então, até a próxima aula. Olá, galerinha da Bandinha Rítmica. Tudo bom com você? A tia Adriana está com muita saudade. Mas, logo, logo, tudo isso vai passar. E a tia Adri vai dar muitos abraços, muitos beijinhos. Hoje, para nós, a nossa atividade será com movimentos do nosso corpo. Mas, calma aí. Pensa aí. Eu estou vendo criança sentada? Eu estou vendo criança deitada? Vambora! Corre! Corre! Levanta desse sofá! Levanta dessa cadeira! E vamos fazer a nossa atividade! Corre! 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 Muito bem! Já estão de pé? Legal! Bem, para começar, vamos contar de um até quatro. Dessa maneira. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você, mais uma vez. um, dois, três, quatro. Muito bem! Agora, vamos fazer, vamos contar de um até quatro, mas fazendo o movimento com os nossos pés. Será dois passos para frente, intercalando os pés, né? E dois passos para trás. Dessa forma. 1, dois, três, quatro. 1, dois, três, quatro. 1, dois, três, quatro. Você, mais uma vez. A última. contando. 1, dois, três, quatro. Parou. Agora, o primeiro tempo. 1, será com palma. Agora, vamos ficar com o corpo parado. Vai ficar assim. 1, 1, 2, Agora você, um, um, muito bem, agora o número um, o tempo um, será com palma, e o tempo dois, será com beijinho. A tia Adriana vai fazer, agora você. Tranquilo? Tranquila? Muito bem, agora o número um, o tempo um, será com palma, o tempo dois, será com beijinho, o tempo três, será o silêncio, porque na música tem o som do silêncio, que são as pausas, mais para frente a tia vai explicar isso. Então, ó, silêncio. E o tempo quatro, vamos bater o pé, a tia Adriana vai fazer, e depois você vai fazer aí na sua casa, ok? Vai ficar assim, ó. Pode ser bem devagar. Vamos fazer devagar agora? Você Muito bem! Muito bem! Gostou? Movimentou aí o corpo? Fez um monte de sons diferentes, o som da palma, o som do beijinho, que foi feito com a nossa boca, o som do silêncio, e o som do pé. Beijos, fique com Jesus, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Tchau! Oi, gente, eu estou aqui mais uma semana com vocês, para ensinar mais uma biografia. Mas primeiro vamos relembrar o que a gente aprendeu semana passada. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Oi? 5, 6, 7, 8. Então, vamos lá. Agora nós vamos aprender o nosso passo dessa semana, hein? Vem comigo! Bom, primeiro nós vamos começar dando um pulinho para frente. Vai fazer assim, ó. 1, a mão ela vai vir assim para trás. Você vai pular para frente e a mão vai fazer isso. Então vai 5, 6, 7, 8. 1 e 2, tá bom? 7, 8, 1, voltou. Agora que voltou, você vai fazer assim, ó. 1 para um lado e 2 para o outro, tá bom? Então, ó, fez 1 para um lado, 2 para o outro. Vai 5, 6, 7, 8. Pulei. 1 para um lado, 2 para o outro. Foi? Agora vamos tudo junto. 7, 8, 1, 2, 3. Parou aqui, vai puxar para frente. 1. Agora parou aqui, você vai chutar e abrir para o lado. Chutar e abrir para o outro. Ó, só o pé. Chutei, voltei e abri para um lado. Agora a perna que eu abri, você vai chutar, voltar e abrir para o outro lado. Entendeu? Então, ó, vamos devagar. Pulei. Voltei. Fui para um lado. Ó, minha mão aqui, ó. Fui para o outro. Agora eu vou puxar para frente. E vou chutar, ó. Chuta para o lado. E chuta para o lado. Foi? Agora parou aqui, você vai girar e acabou. Foi? Então, ó, chuta para o lado, chuta para o outro. Daqui, girei e acabei. Foi? Então, vamos mais uma vez tudo. 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, puxei. E chuta para o lado, chuta para o lado. Daqui, vou pegar e girar. Foi? Agora nós vamos fazer com a música. 5, 6, 7, 8. Foi? Mais uma vez. 5, 6, 7, 8. Foi? 5, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de estar fazendo juntinho comigo em casa, hein? Vamos fazer mais uma vez para a gente terminar. 5, 6, 7, 8. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Olá, bailarinas lindas do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula. E a nossa palavra de hoje se encontra em Eclesiastes 3, versículo 1, que diz assim. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Bom, meninas, como a palavra de Deus diz, Deus separou um tempo para cada etapa da nossa vida. E no balé não é diferente. E no balé não é diferente. Existe um tempo certo para cada sapatilha. Ah, vocês não sabiam disso? Então vem comigo que eu vou te ensinar detalhe por detalhe. Bom, existem vários tipos de sapatilha. Tipos de tecido que as sapatilhas são feitas, mas eu vou mostrar para vocês aqui os principais. Para o primeiro, que é o balé básico, onde as crianças, os iniciantes estão, nós usamos essa sapatilha. Ó, ela tem a sola inteira. E por quê? Porque quando nós somos crianças, a gente ainda está formando o pezinho. Então assim, o pé de vocês ainda vai crescer bastante. Então, ela sendo inteira, ajuda na hora da gente fazer, forçar a ponta. Por quê? A gente ainda não vai ter a nossa curvatura do pé toda pronta. Então, com a ajuda da sapatilha, com a sola inteira, a gente consegue essa facilidade. Entenderam? Agora, quando nós estamos no nível intermediário, quando nós já aprendemos, já sabemos um pouco mais. O nosso pé já está quase no tamanho que vai ficar fixo, não vai mais crescer. A gente já começa a usar a sapatilha de sola dividida ou sola dupla. Estão vendo a diferença? Pensa, ó, aquela era toda, essa aqui é uma aqui e outra aqui. Ela tem como se fosse um elástico aqui no meio, ó, que ajuda, na hora que a gente for forçar mais, ela vai mais ainda. Porque ela é mais molinha e o elástico ajuda. Por dentro, aqui assim também, ó, a tira do elástico dela é diferente, ó. É como se fosse cruzadinho. Tá vendo? Isso tudo, conforme for passando o tempo, vocês vão mudando, porque o corpo de vocês também vai estar mudando. Depois dessa fase, quando já estiver adolescente, adulta, com a autorização de sua professora, vocês vão passar, então, pra tão sonhada a sapatilha de ponta. Essa pastilha de ponta, ela é assim, ela é feita de cetim, ó, de gesso. E ela não vem já costurada como as outras, né? Nela, a gente vem, vem a fita, o elástico e nós mesmos temos que costurar com, claro, a orientação da professora pra ficar tudo certinho. Ela é bem mais dura, ela não vai dobrar como as outras. Por isso, é usada quando nós já estamos grandes. Por quê? Nós precisamos ter muito foco e equilíbrio, porque não é fácil, dói bastante. São todo o peso do corpo apenas nos dedos dos pés. Então, tem que ter muita força de vontade, tem que ter compromisso, bastante equilíbrio pra dar tudo certo. Como dói bastante, pra facilitar um pouco, existem as ponteiras. Ponteira, isso aqui, ó. A minha é de silicone, mas existe a de pano pra quem prefere. Eu coloco ela no meu pé e depois eu coloco a sapatilha. Ela vai ficar aqui por dentro, que é pra proteger um pouquinho, porque dá muitas bolhas. Então, assim, pra evitar de dar mais bolhas do que o normal, a gente usa a ponteira. A minha é de silicone, mas existe a de pano também. Além disso, onde vocês guardam a sapatilha de vocês? Bom, o ideal é que a sapatilha seja guardada em saquinhos ou bolsinhas. Eu trouxe aqui alguns modelos pra vocês verem. Olha, existe o saquinho assim, que geralmente é quando a gente compra a sapatilha, já vem nele. Pode ser uma bolsinha assim, tá vendo? Ela tem uns furinhos. Tem esse saquinho também, com furinhos. Por que os furinhos? Porque ajuda a não ficar aquele mau cheiro também, a não dar bactérias. E o que vocês podem fazer também? Vocês podem lavar a sapatilha, mas ó, lavar a sapatilha com a ajuda de um adulto, tá bom? Pode passar um talquinho pra não dar mau cheiro. Isso tudo vai ajudar a vocês cuidarem do instrumento que vocês usam pra dançar, que são as sapatilhas, tá bom? A tarefa dessa semana é vocês mandarem um vídeo ou foto mostrando como vocês estão cuidando da sapatilha de vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tô morrendo de saudade. Ah, queridos, eu amo essas oficinas. Tão legal, né? Dá até pra fazer todas. Ah, online dá. Ah, é muito legal, muito joia. E aí, gente, vocês encontraram o selo? Não? Que é isso, o selo já passou, gente. Passou, garanto que passou. Não passou, não? É porque você perdeu. Deu bobeira, você vai ter que voltar o vídeo, vai olhando pra descobrir aonde que ele passou. Te garanto que ele passou. Esse detetive é fogo, gente. Olha aí. Ele sempre quer brincar com a gente. Ele fica escondendo os selos. Ele dá uma pista do lado do selo. Você tem que encontrar aquela tela preta, que pisca assim com o selo. E lá tá escrito o que você tem que fazer. Aí, papai e mamãe, dá aquela ajuda, tá? Esse vídeo, ele tá ancorado no YouTube, né? Nos comentários principais, você clica, vai te levar pro Facebook do Geração Amarelinha. A gente coloca esse link pra você não ficar perdido lá, sem saber onde postar, qual foi a tarefa que o seu filho fez. Então, chegando lá, você vai pra postagem certinha desse vídeo aqui. E lá você fala qual foi a tarefa que ele encontrou, a pista do detetive, né? Se fez, o que que fez. Aí, lá no seu comentário, a gente já posta pra você o selo personalizado. Vai colecionando. Dá uma olhada que tem lá a nossa cartela no Facebook. A cartela da sequência dos selos. Você pode baixar a imagem no seu celular e ver, meu filho tem esse, não tem esse. Pode imprimir que fica mais fácil, né? E você vai fazendo um X. Quem apresentar a cartela toda marcadinha, colecionada, vai levar o prêmio da Geração Amarelinha para os colecionadores fiéis. Os colecionadores do selo GA. E assim você vai ler muito mais a Bíblia. O seu filhote vai estar, ó, afinado com a palavra de Deus. Incentive a isso. Tá certo? Então nós vamos orar, terminando o nosso culto, porque o nosso detetive já tá brincando comigo aqui de novo. Ele é assim, né? Nós vamos orar, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais esse encontro que a gente teve. Domingo tem mais. Tem mais dois vídeos no domingo. Toda quarta, todo domingo a gente se encontra e meu coração fica cheio de alegria. Faz assim com a mãozinha. Vou orar por você e por sua família, tá certo? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais um encontro que nós tivemos, mesmo online. Nada nos separa do amor do Senhor. E é no amor de Deus que nós nos encontramos de novo. É pela fé que nós nos aproximamos de todo o nosso povo da Igreja de Irajá. E te pedimos, meu Deus, venha abençoar a cada criança, cada um dos nossos juniores, talvez tios e tias responsáveis que estão vendo agora esse vídeo. Que o Senhor possa abençoar suas casas, Pai. Que o Senhor seja com cada um deles. O Senhor conhece os seus sonhos. Talvez, Senhor, alguma preocupação que está na mente, no coração. Que tudo seja entregue nas mãos do Senhor. A Tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Tira, Senhor, toda a ansiedade do nosso coração. Nos dá um momento novo contigo. Nos abençoa, Senhor. Desperta em nós o interesse pela oração, pela leitura da Bíblia. Coloca um anjo do Senhor dentro dessa casa. Abençoando a entrada, abençoando a saída, os relacionamentos dentro da família. Que aumente o amor, a compreensão, o perdão entre cada membro de cada família da nossa igreja. E daqueles que são alcançados pelos nossos vídeos também. Muito obrigada pelas nossas crianças, Pai. Que elas tenham marcantes experiências com o Senhor. E possam crescer amigas de Deus. Sábias, sendo missionárias em qualquer lugar que elas estejam. Usa as nossas crianças que nenhuma delas, Pai, venham a se afastar do Senhor enquanto crescerem. Até o último dia de vida, estejam juntinhas contigo. Eu entrego e consagro a vida de cada criança nossa a Ti. E faço isso em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Logo, logo a gente vai se ver, né? Ai, começou de novo, detetive? Ah, então vou brincar com ele também. Gente, tchau, tá? Para com isso, detetive. Ele gostou da minha foto de criança. Sai. Ó a bobeira, hein? Ó, tchau, gente. Esse detetive não tem jeito. Oi, gente. E vocês conhecem esse passarinho, o cambaxirra? Porque eu não conhecia, não. Você já escutou o canto dele? Vou colocar para você ver. O que que meu avô queria dizer com isso, hein? Que eu era parecida com o cambaxirra? Ó. Ah, bonitinho, né? Barulhento, né? Tá bom. Tá bom, chega. Acho que eu já entendi o que que meu avô queria dizer. Agitada, bichinha, né?